Bom gente, vamos ao início, mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist A Pedido. E aí eu continuo atendendo ao pedido de Rodrigo, ele mandou um e-mail para mim pedindo para que eu falasse um pouco sobre a psicologia social, como se constituiu a psicologia social. E aí já gravei um vídeo falando, a gente pode se aprofundar depois numa playlist específica de psicologia social, mas aí eu dei uma base de como é que se deu essa constituição. E no mesmo e-mail ele pede para que eu fale sobre os primórdios da psicologia. Principalmente, ele diz aqui, principalmente a parte que aborda a psicofísica e as escolas de Colúmbia e Chicago até chegar ao berravorismo. E pede também por fim para que eu fale sobre, para que eu faça alguns vídeos falando sobre a estatística inferencial, já que ele afirma aqui o fato de eu ter uma certa afinidade com as atas, até porque eu já fui da área de as atas, né? Pois bem, então aqui nesse vídeo eu vou continuar atendendo ao Rodrigo e vou falar um pouco sobre a psicofísica, para que depois a gente parta, né? Para as escolas que ele pediu que eu falasse e enfim. Então, a psicofísica, juntamente com a psicofisiologia, é o ramo mais antigo da psicologia atual, né? A psicofísica, ela se dedica ao estudo, ao estudo dos comportamentos, né? Como também ao estudo do cérebro, dos processos mentais, seja de um indivíduo ou seja de um grupo, tá? Então, o que é que acontece? Quando o Fittner, ele desenvolveu a psicofísica, qual que era o seu objetivo primário, né? Seu objetivo era justamente apresentar um método científico de estudo das relações entre corpo e mente. Ou, para ser mais precisa, entre os mundos físicos, né? Entre os mundos físicos e fenomenológico. Então, para ele, para Fittner, o mundo físico e o mundo psicológico eram apenas reflexos diferentes da mesma realidade. Então, ele se ateve a estudar essa relação. Os processos do corpo seriam os processos de um ponto de vista externo ou objetivo. Enquanto que os processos mentais iriam se referir aos processos internalizados, né? Ou os processos subjetivos. Então, a fisiologia sensorial, que é a fisiologia referente às sensações, né? Na época em que a psicofísica foi desenvolvida, ela era muito apoiada, muito apoiada apenas num fenômeno subjetivo, tá? Isto é, na percepção, em vez de atividades neurais. Ela era muito mais apoiada na percepção do que nas atividades neurais. Do que nos potenciais elétricos registrados em receptores sensoriais, certo? E aí, Fittner, ele criou o conceito de psicofísica interna. Pra quê? Pra que ele pudesse se referir às funções neurais ou às relações sensoriais e às suas respectivas atividades neurais que suportam essas atividades sensoriais. Está tudo relacionado, tudo interligado. Se eu tenho atividades sensoriais, é porque eu tenho atividades neurais. Então, a psicofísica visa estudar essa relação, essa ligação. Então, ele tinha consigo, Fittner, no caso, tinha consigo, que os eventos neurais, ainda bastante desconhecidos naquele momento, tinham parte importante no entendimento dessa relação entre mundo objetivo e mundo subjetivo. Mundo interno, processos mentais e processos físicos. Isso ainda não era desenvolvido nessa época. E Fittner, ele tinha essa percepção, né? Ele tinha essa percepção de que havia uma relação muito pertinente. E aí, Fittner considerava como psicofísica externa a relação entre sensações, ou seja, a relação entre o fenômeno e as correspondentes propriedades físicas e as variações dos próprios objetos. Tudo isso aí tem relação. Tudo isso aí está relacionado, né? As minhas atividades físicas estão relacionadas com as minhas atividades mentais. Está tudo interligado. A psicofísica interna, ela se manteve no plano dos conceitos teóricos. Enquanto que a psicofísica externa proporcionou a base para a criação de métodos, de estudos, dos processos sensoriais, dos processos cerebrais, ou seja, dos processos físicos, das atividades físicas e das atividades mentais, das atividades objetivas e das atividades subjetivas. Tudo está interligado, certo? Bom, então basicamente é disso que se trata a psicofísica. Espero que eu tenha me feito compreender. Mas se ficou alguma dúvida referente ao que eu falei, referente a esse assunto, você pode mandar um e-mail para mim. O meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí eu trago a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, tá? Só lembrando que eu recebo muitos e-mails diários e aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Eu não passo ninguém na frente de ninguém, tá? Para não ser injusta, muita gente pede urgência no assunto, mas aí tem muitas outras pessoas antes dela também necessitando que eu tire suas dúvidas, que eu explane um determinado assunto solicitado. Então, em virtude disso, eu não passo ninguém na frente de ninguém, certo? Mas também em algum momento eu vou atender ao seu e-mail, tá bom? Se tiver solicitação de assunto também, ah Carla, eu tenho interesse nesse determinado assunto. Manda para o meu e-mail e aí eu vou trazer o teu assunto para explorá-lo dentro da playlist a pedido, certo? E na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Você pode seguir, pode adicionar, só lembrando que eu não respondo mais mensagens via redes sociais também, porque é muita gente, eu tenho dois perfis de Facebook, tenho a fanpage, tenho o Instagram. Então assim, são muitas mensagens que chegam por esses e-mails e aí fica um acúmulo. Eu não consigo dar conta para não ser injusta respondendo a uns e outros não. Então, eu optei por responder apenas por e-mail e por ordem de chegada. Então inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia e aí em virtude disso eu dou uma ênfase maior nessa área, mas vez ou outra eu também abordo outros assuntos dentro de outras áreas, na área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida, sobre suicídio, abrir uma nova playlist, para que a gente pudesse falar um pouco sobre suicídio, porque a gente precisa falar disso, certo? Então fiquem à vontade, para que vocês possam se inscrever. E se gostou do vídeo, tu dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas tu coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, quanto a minha didática, para que eu possa ler a tua crítica e possa melhorar quanto a minha maneira, quanto a minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação. Obrigada.